Música 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 É o bem que dá um poder de madeira, não tem nada. Contua a cobrir os outros, contua a cobrir o bem. Contua a moça, e provar a luta, o amor e a fé. Som, somos, 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 somos. E por a terra, por a terra, é a terra, é a terra. A glória é só tua, que eu diminua, leva-me ao santo lugar, pra contemplar a glória que é só tua, que eu diminua. Leva-me ao santo lugar, pra contemplar a glória que é sua, que eu diminua, que eu diminua, na tua glória que é só tua, que eu diminua. Então, até o fim, da glória que é só tua, que eu diminua, na tua glória que é só tua, que eu diminua, que eu diminua. Amém.